Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu quero fazer o review do palco do chão Das Rainbow Rocks e o palco, claro Então, vamos começar logo Tem aqui o painel escrito Rainbow Rocks Tem aqui o escrito Rainbow Rocks Tem as luzes do chão As caixas de som Ouviram? Caixas de som Agora viram? Então escreva nesse comentário que o seu vídeo Tem a Pink Pie Fluttershy Twilight Heritage Applejack e Rainbow Dash Tem o público Gente! Tem a turma do Frozen Tem que arranhar a Elsa A Princesa Anna E o Crystal E depois eu volto pra Mercedes Que eu fiz o review Que tá aqui no canal E vi o Sequestra Cruz Que também eu fiz o review Também fiz o review das Winx Das Abrates Quem não viu? Vai assistir que está aqui no canal Então, amiguinhos, foi isso Espero que vocês tenham gostado Dê likes antes que eles fujam Do seu computador Do seu tablet Do seu celular E se inscreva no canal